Um complexo multiuso de educação com espaços para desenvolvimento e projetos nas áreas de tecnologia, cultura e esporte foi inaugurado hoje no subúrbio de Salvador. Aqui no subúrbio ferroviário moram cerca de 400 mil pessoas e a região é rica em produção cultural e arte. Israel, por exemplo, há um ano criou um projeto social em Paripe. Ele consegue atender cerca de 40 jovens que fazem aulas de zumba, pilates e yoga. E esse complexo educacional só vai somar. Esse projeto aí só veio acrescentar, né? Aumentou bastante. Antigamente a gente estava aqui em esporte e não levava nada. E através dessa escola, através desse espaço subúrbio de 1960, trouxe um espelho muito grande que a gente jamais poderia refletir. Pelo terceiro ano consecutivo, o prefeito comemora o aniversário dele no subúrbio. Desta vez, para inaugurar o complexo multiuso em Coutos. Nada como no seu aniversário você poder dar um presente. E eu sei que esse é um presente grandioso para toda a cidade de Salvador. Mas é claro que especialmente aqui para o subúrbio, para Coutos, a decisão de trazer para cá foi minha. Podia ter colocado em qualquer outro lugar da cidade. Eu quis trazer para cá. Já no teatro, o prefeito foi recebido com parabéns. Teve bolo, a presença das filhas e da família. No palco, que será de responsabilidade da Fundação Gregório de Matos, se apresentou a valsa de Cajazeiras. O vice-prefeito Bruno Reis falou sobre o presente para a comunidade. Reúne tecnologia com a escola, a Escolab, em parceria com o Google, que reúne assistência às pessoas com deficiência, que reúne um espaço como esse para desenvolvimento da arte e da cultura. O Complexo Multiuso Subúrbio 360 vai atender por dia cerca de 1.500 crianças e adultos da comunidade do subúrbio ferroviário. Um espaço para aulas complementares na área tecnológica, cultural, esportiva e até de assistência à saúde. Este centro especial de reabilitação, equipado com rampas de acesso para deficientes, faz parte das atividades da APAI, com previsão de atender 400 jovens com deficiência por mês. O centro de reabilitação deve começar a funcionar aqui há 60 dias aproximadamente, são 1.100 metros quadrados, onde será aqui prestada toda uma assistência às nossas crianças com necessidades especiais do subúrbio e localidades próximas. O Complexo Multiuso Subúrbio 360 está instalado em uma área de 10 mil metros quadrados. E conta ainda com centro tecnológico, ginásio esportivo, cozinha para panificação e confeitaria. A escola laboratório irá oferecer diversos cursos para os alunos da rede pública. A escola regular, a escola normal, não tem a tecnologia que a que o Escolab tem. Então, o que nós vamos proporcionar aqui em termos de tecnologia, que é algo imordial no mundo que nós estamos vivendo hoje, é realmente destaque de toda essa estrutura, esse subúrbio 360.